O evento é meu e eu coloco quantas pessoas eu quiser, mas não é bem assim, né gente? Na maioria dos eventos, as aulas demonstrativas são gratuitas e as pessoas fazem uma fila na frente da sala, entra um número X de pessoas e quando acabam os lugares, não pode mais entrar, por alguns motivos. Primeiro, e o mais importante, é a segurança. Os corredores centrais e laterais precisam estar livres caso precise evacuar a sala rapidamente. E essa regra não é minha, é dos bombeiros. E o menos importante, a degustação, né? Que o material é todo calculado em cima do número de pessoas de cada aula. Uma professora super famosa disse a minha assistente que a aula era dela e ela colocaria quantas pessoas quisesse. Tive que interromper a Bela e disse que a aula só começaria quando não tivesse mais pessoas em pé. Ela ficou brava, fez malcriação, foi bem grosseira comigo. Mas aí eu expliquei novamente, educadamente, os porquês de não poder. Depois de 20 minutos de encrenca, ela aceitou, tirou o pessoal da aula e rolou a aula naturalmente. Mas olha, eu acho que até hoje ela me ama. Semana que vem, vem, vou provar que evento pode ser muito perigoso. Principalmente se for com Cake Boss. Quase voei do palco.